Aí pessoal, saindo aí, ó, da Entran, Prefixo 5350 de São Paulo pra Irecê. Aí pessoal, dá comil também aí, ó. Campeão Invictus, DD. Show de bola, hein? Aí galera, ó. 11 de outubro de 2022, diretamente do Terminal Rodoviário Tietê pra geral, hein? Aí ó, show de bola, magnífico. Aí galera, ó. Magnífico, hein? Próximo aqui, saindo aqui, ó. Vitória pra São Paulo, pra Vitória. Aí galera, Láguia Branca aí, ó. Show de bola, hein? A 1G7 aí, Prefixo 324, 20. Agora tá saindo um rápido Ribeirão pra Ribeirão Preto, galera aí, ó. Prefixo 3330. Não, esse aí tá chegando em viagem. Aí ó, Láguia 7, aí pra geral, hein? Sá que eu mesmo.